Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de abril, são 7 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu começo a gravar este vídeo, e os ucranianos fizeram uma intensificação muito grande dos ataques com Haimars na retaguarda. Houve vários ataques aqui em toda a região da retaguarda russa, inclusive na Crimeia, onde eles usaram provavelmente drones. E não foi só lá, não. Também em Belgorod, os ucranianos fizeram vários tiros contra elementos de infraestrutura na cidade de Belgorod, muito provavelmente em retaliação a um ataque que partiu de Belgorod em direção a Haakiv. Como vocês podem ver aqui, Belgorod e Haakiv ficam muito próximas, são duas cidades de tamanho mais ou menos equivalente, Haakiv é maior. Mas ficam próximas da fronteira e em retaliação a esses ataques com S-300, que foram feitos de Belgorod para Haakiv, houve retorno também. A frente fria realmente chegou lá na região da Ucrânia. A gente viu ontem um vídeo do pessoal em Rostov, no engarrafamento de 50 km com muita neve, e, de fato, a gente tem informação de que essa frente fria trouxe muita neve em toda a parte sul da Ucrânia. É uma neve meio fora de temporada, mas não é totalmente impossível, ainda está no iniciozinho da primavera ainda. A situação em Barmut ficou bastante crítica. E lá os russos conseguiram avançar, conseguiram avançar em direção ao centro da cidade de Barmut. Eles tomaram um prédio da administração da cidade, botaram a bandeira do Wagner ali, avançaram mais um pouco, isso está de acordo com o esperado pelos ucranianos. A ideia dos ucranianos não é manter território, é justamente desgastar os soldados russos. O custo que foi para eles avançarem isso daí é mais do que excelente. Os Estados Unidos e a OTAN prometeram mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 3 bilhões de dólares, que inclui mais um monte de munição, um monte de armamento. E isso daí ainda é antes do encontro que vai haver agora no início de abril, dia 3 a 5 de abril, em que será feito o planejamento do apoio da OTAN à contra-ofensiva ucraniana. E um fato curioso, a gente falou outro dia que foi identificado o coronel responsável pelo bombardeio do teatro de drama de Mariupol. Vocês lembram? Lá no início da guerra, quando Mariupol ainda estava nas mãos dos ucranianos, mas já estava cercada pelos russos, o teatro de drama de Mariupol era usado como abrigo para mulheres e crianças, e havia inclusive a palavra criança escrita dos lados do teatro, e no entanto os russos bombardearam o teatro, uma coisa muito triste, mais de mil pessoas estavam ali, como logo depois os russos tomaram a cidade, a gente não sabe quantas pessoas morreram, realmente uma situação muito triste. Enfim, identificaram o responsável pela ordem do bombardeio, a gente já falou sobre isso outro dia, mas hoje saiu a informação sobre como eles fizeram isso. E na verdade foram os hackers ucranianos que invadiram uma conta de e-mail do exército russo, e iludiram ou enganaram as mulheres dos comandantes do nona centésimo, sexagésimo regimento aéreo de ataque, enganaram elas para tirar uma foto dizendo que ia ser para um calendário, que ia ser uma homenagem aos maridos, e pediram para elas tirarem as fotos com a vestimenta, com o casaco, com o paletó dos maridos. E daí deu para identificar o nome dos comandantes envolvidos no bombardeio do teatro de drama de Mariupol. Mais um curioso sucesso dos hackers ucranianos. Bom, vamos ver essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Inflação com o Amor, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui nas atividades na retaguarda russa que os ucranianos têm feito. Isso daqui foi Belgorod, a situação lá não está boa. Deixa eu botar para vocês aqui. Deu para ouvir lá em Belgorod. Aqui tem outros também. Dá para ver vários golpes lá na cidade, né? Isso lembrou o ataque que aconteceu há um ano atrás, vocês lembram? No dia 1º de abril de 2022, quando os helicópteros ucranianos conseguiram atingir uma refinaria de óleo também lá em Belgorod. É essa imagem que a gente está vendo aqui, um incêndio enorme causado lá, né? Pois é, um ano dessa guerra, a gente começa a ver agora as coisas fazendo aniversário. Bom, isso daqui foi na Crimeia. Alguma coisa explodiu também, os ucranianos atingiram algum alvo ali. A localização exata é aqui, em Rosdolne. Rosdolne, nessa região aqui, alguma coisa foi atingida com bastante força. Está aqui a explosão que aconteceu lá, sinal que houve realmente um aumento nesses ataques ucranianos, né? E lógico, essas imagens que a gente tem são só aquelas imagens que a gente consegue ver, né? Do resultado de alguém gravando e coisa e tal. Teve muito mais do que isso. Isso aí foram alguns dos Haimars lançados ontem pelos ucranianos visando a retaguarda russa. Bastante movimentada a coisa. Parece mesmo uma preparação para algo grande, né? E como não podia deixar de ser, teve mais um videozinho no esquema. A gente tem visto isso todos os dias. O pessoal tem divulgado vídeos com armamentos ucranianos preparados para entrar em batalha. E aqui tem um grande conjunto de blindados aqui, né? Não dá para saber onde é. Parece ser um túnel isso daqui, né? Mas como eu tenho falado para vocês, não precisa ficar preocupado com a possibilidade dos russos localizarem isso e tentarem anular isso daqui. Porque o que está sendo divulgado pelo próprio exército ucraniano, muito provavelmente isso é coisa que eles já filmaram há alguns dias atrás. Esses blindados não estão mais nessa região, né? Eles têm feito isso com alguma frequência. Outra novidade é que foi confirmado pela Força Aérea da Ucrânia que ela já tem e já está usando os J-DAMs, né? O J-DAM é uma bomba... Na verdade, é um dispositivo que se inclui numa bomba tradicional que permite guiar esse explosivo, esse projétil com muita precisão. Então você tem um explosivo que é simples, uma bomba que é simples, ela cairia por gravidade, por pura balística, né? Agora, quando você bota esse J-DAM, ele tem uma série de aletas aqui de controles aéreos e mais um módulozinho computadorizado que usa GPS, daí faz o cálculo e vai direcionando a bomba. Isso torna essas bombas muito mais eficazes porque elas passam a ter muito mais precisão. Não é a precisão de um HIMARS, mas no final das contas, como são bombas grandes, acaba tendo uma vantagem enorme isso daí. O início porta-voz aqui da Força Aérea Ucraniana já está sendo usado pelos ucranianos isso daí. E também foi fechado um pacote de 2,6 bilhões de dólares de ajuda militar americana e tem mais um tanto de dólares de ajuda militar da OTAN que já foram anunciados agora, né? Então, uma série de coisas aqui, javelins, radares, foguetes antitanque, tanques de combustível, enfim, um monte de coisa. O foco agora não é mais grandes armamentos, grandes blindados, é arma e munição que também é uma coisa muito importante para essa contra-ofensiva, né? E aquilo que eu falei para vocês, está previsto um encontro na Bélgica de ministros de defesa de vários países entre o dia 3 e dia 5 agora de abril, em que eles vão discutir as ajudas finais à Ucrânia antes da ofensiva. Então, isso daqui já foi uma coisa prévia, ainda deve vir mais coisa por aí em termos de ajuda militar para a Ucrânia. Bom, a gente tem alguns vídeos aqui interessantes que mostram uma tentativa de avanço russo em Avidívica que deu muito errado, né? Avidívica, vocês sabem, é essa região aqui. Os russos estão tentando cercar Avidívica já há bastante tempo. Os ucranianos, nas últimas semanas, quase que deixaram os russos avançar um pouco justamente para estimular eles a irem para a ofensiva. O objetivo ucraniano nesse momento é desgastar as tropas russas o máximo possível e para isso é importante que elas vão para a ofensiva, né? E esse aqui foi um caso clássico de sucesso nisso. Eu não posso passar o vídeo porque tem também coisas que o YouTube pode não gostar, mas o fato é que dá para ver que essa grande tentativa de avanço russo acabou sendo detonada pelos ucranianos aqui. As imagens são realmente impressionantes aqui dos tanques todos destruídos, né? E essa é a vantagem, porque quem está na defesa tem uma vantagem natural na guerra. Então, esse é o objetivo ucraniano no momento. Defender Barmut, defender Avidívica, justamente porque os russos indo para o ataque nessas regiões eles acabam tendo muito desgaste, morrendo muita gente, perdendo muito equipamento e não teve nenhuma mudança significativa aqui em Avidívica e eu vou fazer de novo o alerta que eu faço todo o vídeo. Esse mapa aqui do live, o AMEP, ele está exagerando nessas áreas vermelhas que tem aqui, tá? De fato, os russos avançaram um pouco a norte de Optin, mas essa coisa toda que está aqui, isso está exagerado, não é isso tudo, não. Talvez eles estejam fazendo isso até para estimular os russos a continuar o ataque, né? Aqui também ao norte, eles não estão a oeste da linha férrea, então essa área toda aqui que está a oeste aqui está errada. Eles estão só em Krasnohorivica. É possível que tenham avançado um pouco para norte aqui em Novo Kalinov. A gente não tem a informação precisa, mas pode ser aqui. Agora, para o oeste da linha férrea, isso aqui não tem. Olha que coisa, isso daqui é Barmut ontem. Olha como é que está alta a neve lá, né? Realmente nevou e foi uma nevasca muito forte. Ontem eu mostrei para vocês um vídeo de um engarrafamento de 50 quilômetros lá em Rostov-Ondon, ali na Rússia, indo para as áreas ocupadas na Ucrânia. E eu falei com vocês que eu não sabia se era um vídeo recente, porque estava com muita neve, né? A gente soube que teve uma frente fria ali na Ucrânia e isso pode ter feito nevar. Não é uma coisa excepcional, uma neve no início da primavera, mas me pareceu uma neve muito forte. Agora a gente vê que realmente é verdade, o vídeo era de anteontem mesmo e olha como é que está a situação em Barmut hoje. Muita neve no final das contas, a nevasca foi muito forte. Aqui também, num outro trecho também, isso é mais uma preocupação para os ucranianos, porque lembra, é fundamental para a ofensiva que a região esteja seca, né? E essa neve toda aqui, é um bocado de neve que caiu lá, naturalmente com a temperatura um pouco mais alta da primavera vai acabar derretendo e trazendo mais lama para a região, o que pode atrasar os planos ucranianos, né? Realmente, muita neve para essa época do ano, é muita neve. E bom, o outro ponto, além de a vidífica que teve aquela tentativa dos russos de avançar sem sucesso, o outro ponto na linha de frente que mais uma vez a gente teve alguma mudança foi Barmut, né? Então, de novo, não quer dizer que a linha de frente como um todo esteja parada, que ninguém esteja tentando avançar, não é isso. Esse tipo de ataque, esse tipo de avanço acontece o tempo todo. A situação é que realmente não tem feito muita diferença. E aqui a gente vê em Barmut, houve um avanço russo significativo aqui ao sul. Dá para ver que eles chegaram aqui em parte do centro da cidade, né? Aqui, essa linha azul aqui é o rio Bakhmutka. E para leste desse rio tudo já tinha sido tomado pelos russos. E eles estavam tentando aqui ao sul e ao norte ao mesmo tempo, né? E parece que conseguiram aqui na parte sul algum avanço, porque tem essa imagem aqui, ó. Dá para ver a bandeira do Grupo Wagner aqui no cantinho, justamente no prédio da administração de Barmut, né? No prédio da prefeitura lá de Barmut. E esse prédio fica no centro da cidade, dá para ver o rio aqui, ó, o rio Bakhmutka. Então, ou seja, eles realmente estão no centro da cidade. É lógico, isso não quer dizer que tenham tomado todo o centro da cidade. Eles tomaram essa parte sul aqui do centro da cidade. Tem vários outros prédios mais para cá ainda que estão em poder dos ucranianos. Mas certamente foi um avanço russo ali em Barmut, né? Há muito tempo que não havia um avanço russo por aqui. Talvez pelas questões climáticas ou talvez por realmente eles botarem mais força ali e conseguiram avançar, né? Isso, é lógico, não é desejado pelos ucranianos, mas não é uma coisa trágica, porque como vocês sabem, o objetivo dos ucranianos é desgastar as tropas russas. Então, mesmo que elas avancem devagarzinho, não tem problema, né? Muita gente está falando que, ah, não, agora como tomaram o prédio da prefeitura, tomaram o Barmut. Ah, para com isso, né? Não tem lógica nenhuma. A cidade toda está aqui ainda, o prédio da prefeitura é só mais um prédio que tem ali. É um avanço russo, não tenha dúvida, eles avançaram, mas não é nada que seja significativo de fato, né? Provavelmente é isso que o Igor Gyrkin estava se referindo neste post do Facebook aqui, né? Ele fez um post do Facebook, Igor Gyrkin, não é esse Igor Gyrkin aqui, é o Igor Strelkov, né? Que também se chama Igor Gyrkin, é uma confusão danada isso. Enfim, existe um criminoso de guerra russo chamado Igor Gyrkin, que usa o nome Igor Strelkov. E esse cara aqui é um ucraniano que tem o nome Igor Gyrkin também, é uma confusão danada. Mas enfim, ele fez um post ontem, o criminoso de guerra, o Igor Strelkov, Vou passar a chamar ele só de Igor Strelkov, acho que fica mais fácil. E está aqui, Strelkov, Igor, e ele falando aqui justamente sobre um discurso do Lukashenko. Enfim, nada significativo, né? O Lukashenko fez um discurso falando aquelas bravatas de sempre, coisa e tal. Mas no final ele colocou aqui, infelizmente eu não posso compartilhar com vocês algumas notícias da linha de frente de forma aberta, né? E aí o pessoal aqui, os ucranianos, ficaram preocupados, quer dizer que está acontecendo alguma coisa na linha de frente, né? E muito provavelmente é isso. Está cheio já de propagandista russo falando, não, que tomamos barmo. Tomamos o prédio da prefeitura, então tomamos barmo. Que não tem lógica nenhuma. É só tomaram para avançar, houve um avanço, não estou dizendo que não teve avanço, mas um avanço de alguns quarteirões apenas, nada significativo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a mudança na política estrangeira do Putin, né? O Putin, ontem, dia 31 de março, ele aprovou uma nova política de relações exteriores da Rússia, em que basicamente diz que o Ocidente é um inimigo e que vai destruir os Estados Unidos e que não sei o que lá, enfim. É mais bravata, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Aqui eles falam também sobre esse discurso que eu falei do Lukashenko, que é o presidente de Bélaros, dizendo que não que Bélaros está pedindo a paz entre Ucrânia e Rússia, e não sei o que lá, como se Bélaros fosse um país independente, né? E não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Uma outra coisa curiosa é que a mídia russa fez uma propaganda dizendo que não que um mobilizado com pá, dois mil mobilizados com pás, apenas com uma pá, conseguem destruir o Leopard, né? Dois mil é muita coisa, mas mesmo assim eu acho que não é não, né? O cara botou aqui um desenho esquemático de como um soldado com uma pá poderia destruir o Leopard, né? O tanque alemão, o Leopard 2, né? É lógico, é só mais propaganda russa, russos falando besteira, normal isso daí, né? Bom, o Chris O, ele fez uma thread aqui falando sobre como conquistar a Crimeia. E daí ele olhou em todo o passado, como é que houve, porque a Crimeia já trocou de mãos várias vezes no passado, né? Então ele faz uma avaliação aqui da Crimeia, como é que são as alternativas para você entrar, a ponte de Kersh, coisa e tal. Depois ele faz uma avaliação histórica de como é que, às vezes em que a Crimeia foi atacada, que ela foi invadida e coisa e tal, como que aconteceu essa invasão ou essas invasões do passado, né? Muito interessante essa thread aqui, para quem gosta de história e coisa e tal, é realmente muito interessante. E daqui, na última leva, ele fala mais um pouco da história também, e dá uma dica de como que os ucranianos poderiam invadir a Crimeia, né? Como é que seriam as alternativas, né? E tudo indica que não tem muita dificuldade, porque a grande questão da Crimeia é justamente o isolamento dela, né? Ela é muito fácil de ser isolada. Então, o mais provável que os ucranianos vão fazer, segundo ele descreve aqui, é justamente acabar com a ponte da Crimeia e avançar aqui em um dos três pontos que eles podem avançar, que é pela própria região aqui, né? A ponte de terra aqui que liga a Crimeia no continente. Tem algumas outras pontes aqui artificiais por aqui que eles podem usar. E tem também essa restinga muito longa aqui, mas que também pode ser usada. É uma estrada de terra, mas é possível também. Então, daí, esses pontos aqui sendo estrangulados, você rapidamente isola a Crimeia e torna relativamente fácil a conquista dela. O que ele coloca é que a Crimeia pode parecer muito fácil de ser defendida, mas ela não é fácil de ser defendida, não. Bom, e essa parte é a parte mais engraçada do vídeo, sinceramente. Vocês lembram que alguns dias atrás, na verdade, foi dois dias atrás, a gente deu a notícia de que foi identificado o coronel Sergei Atrochenko como sendo o responsável por ordenar o ataque ao teatro de drama de Mariupol. Então, vocês lembram, ano passado, Mariupol, no início da guerra, foi até junho, na verdade, foi em junho que Mariupol caiu, Mariupol ficou cercada. Ela estava nas mãos dos ucranianos, mas cercada pelos russos. Em determinado momento, os russos bombardearam um teatro de drama que fica lá numa praça central de Mariupol, em que estava sendo usado como abrigo para mulheres e crianças. Não tinha nada militar lá, não tinha explosivo. Eles achavam que tinha, não imagino, mas não tinha nada. No final, os russos bombardearam, mesmo com aviso, acabaram matando muita gente. Até hoje, não se tem uma contabilidade adequada do número de pessoas que foi morta nesse ataque, porque haviam cerca de mil pessoas abrigadas no teatro. E o fato é que, logo depois disso, os russos tomaram aquela área, então não teve muito como fazer a contabilidade, ver o número de mortos e coisa e tal. Um absurdo, um crime de guerra absurdo isso. Mas aí o curioso dessa história é que os ucranianos identificaram o coronel que deu a ordem para fazer isso. E, mais do que isso, identificaram todos os comandantes, todos os aviadores do 960º Regimento Aéreo que foi o responsável por esse ataque. E o curioso é como eles fizeram isso. Eles hackearam um e-mail da Força Aérea Russa, de um coronel da Força Aérea Russa, e se fazendo passar por um oficial dessa unidade, eles convenceram as mulheres dessas pessoas a fazerem uma foto com todas as mulheres da unidade vestindo a jaqueta de uniforme dos seus maridos e assim revelando o nome deles e detalhes dos pilotos. Então está aqui a foto. As mulheres todas foram lá tirar foto com a coisa, dos maridos e coisa e tal, achando que estavam fazendo isso para o Ministério da Defesa Russa, para a Força Aérea Russa. E, no final das contas, era um hacker ucraniano. Com isso, eles pegaram as informações todas do pessoal que estava nessa unidade e identificaram os pilotos todos que participaram desse ataque cruel. E tem mais, como eles hackearam a caixa postal, eles conseguiram uma foto da esposa de um dos comandantes, aliás, do próprio coronel, o que deu a ordem, e algumas fotos íntimas que ela tinha mandado para ele, ou seja, fizeram a festa realmente. Saiu aí num monte de jornais essa notícia, conseguiram identificar através das mulheres, enganando as mulheres, conseguiram identificar os maridos. E, certamente, isso vai ser usado no julgamento dos crimes de guerra desse pessoal. Bom, saiu uma outra notícia também, que é aterradora, a que uma mulher que conseguiu fugir dos russos denunciou que os russos têm criado o costume de esposa de guerra. Ou seja, os comandantes da unidade escolhem mulheres que estão servindo naquela unidade para ser a esposa de guerra dele. Ela vai fazer coisas de esposa, passar roupa, servir, coisa e tal, inclusive favores sexuais. E ela denunciou esse tipo de coisa, não aceitou essa coisa. Muitas dessas mulheres são médicas, são enfermeiras, é o pessoal que trabalha no apoio. Ela está sendo identificada apenas pelo nome Margarida, certamente é um pseudônimo. E, segundo, ela está contando aqui as coisas terríveis. As esposas de campo, esposas de guerra, são obrigadas a cozinhar, limpar, dar prazer aos oficiais e coisa e tal. Muitas médicas acabam tendo esse problema também. Enfim, é realmente triste isso, porque, de fato, o cara tem um poder muito grande na guerra. Imagina, você dizer não, o cara vai te mandar pra linha de frente. Isso se não fizer a coisa pior, né? Porque o fato é que você tem que lembrar que esse pessoal todo, com a quantidade de armas que eles têm ali, eles podem facilmente matar uma pessoa e dizer que foi um acidente ou que foi o inimigo que matou. Então, é realmente uma situação de fragilidade muito grande. E, finalmente, isso daqui é propaganda de Rousseff, mas é aquele negócio, né? Não deixou de acontecer. Só a conotação que não é essa. Estão dizendo aqui que os Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear com a China e a Rússia. Os russos, tudo que os russos querem é isso. É dar esse medo nas pessoas de que vai ter guerra nuclear, que a gente vai atacar com bomba nuclear e coisa e tal. Na verdade, não vão nada. Não tem capacidade de nada de fazer isso. Mas, enfim, eles querem justamente deixar isso em evidência, né? E o que aconteceu aqui, na verdade, foi que o Mark Milley e o Lloyd Austin, eles foram no Comitê dos Serviços Armados da Câmara dos Representantes do Congresso americano para defender o pedido de orçamento para as Forças Armadas no ano que vem. Então, na verdade, ou seja, não é que eles estão preocupados agora com bomba atômica, com guerra nuclear. Não, eles foram no Congresso defender o orçamento. E, lógico, quando você defende o orçamento, você tem que pintar a situação o mais difícil possível, né? Não, existe essa possibilidade. Que existe a possibilidade de guerra com a China e com a Rússia, que os Estados Unidos têm que ter, estar preparados para isso, ninguém duvida, né? O que eu digo só é que isso não deve acontecer por questão da guerra da Ucrânia, não deve acontecer agora. Então, eles levantaram isso daqui, eles usaram esse ponto para convencer os deputados, mas não tem essa conotação que as russetes estão querendo colocar de que, ah, é uma coisa urgente, vai acontecer agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.